Bom, gente, eu falei que eu precisava da licença de vocês para continuar falando de São Paulo, porque eu vou continuar agora do estado de São Paulo, não particularmente da cidade, né? Mas isso aqui também é importante. Não sei se vocês tiveram o desprazer de ver essa desgreta aqui. O meu filho trabalhou no DELIT, trabalhou fazendo um gato do Tupari em Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei... Eu encontrei... Eu encontrei que o Tafigo, em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto, depois o Tafigo trabalhou com a Dilma Rousseff, depois eu estranhei mesmo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é muito, são dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, é a gente trabalhar. É importante, Tafigo. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros. Apedreje ônibus. E tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Eu não sei se vocês ouviram, mas no começo uma pessoa fala assim, volta para o PT Tarcísio. Primeiro de tudo, o Tarcísio nunca foi do PT. O Tarcísio trabalhou durante a gestão de Dilma no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então ele não era do PT, ele não era do partido. E esse evento aqui era para lançar uma parceria entre o governo federal e estadual para a construção de um túnel entre Santos e Guarujá. Esse é o maior projeto do PAC. Deixa eu botar a notícia aqui na tela para vocês. Primeiro túnel imerso da América Latina ligará Santos a Guarujá. Lula fez anúncio em celebração pelos 132 anos do Porto de Santos. E aqui essa foto maravilhosa do Lula apertando a mão de uma das figuras mais proeminentes do neofascismo brasileiro. Citação aqui do discurso do Lula. Abre aspas. Nós precisamos nos transformar num país altamente desenvolvido e é por isso que nós tiramos esse Porto de Santos da política de privatização. Nesse nosso querido Brasil, se estabeleceu uma narrativa de setores da elite econômica brasileira de destruir a imagem do Estado. De destruir a imagem do poder público, a ideia de que o Estado não vale nada. Bonito, né? Dito isso, esse túnel é o quê? Uma parceria público-privada. Uma PPP. Então é de fato. Está se destruindo a capacidade do poder público de fazer o seu papel e tal. Beleza. Acabei de anunciar uma PPP. E por que eu estou criticando isso, né? Porque, historicamente, gente, PPP é tudo menos parceria. É repasse de recurso público para a empresa privada. É brecha para superfaturamento. A gente tem inúmeras evidências disso. É brecha para lobby pesado. É brecha para enriquecimento ilícito. Isso aqui é o Estado trabalhando para as empresas privadas. E não fazendo parceria com as empresas privadas. É o famoso pacto caracu, né? E, assim, o vídeo todo é bem piegas. O Lula elogia o Tarcísio. Ele tem um discurso que incomoda os marxistas muito falando sobre Ah, eu preciso defender o direito das ideias diferentes. Gente, para nós marxistas, os interesses de classe são antagônicos. Não é questão de ideias diferentes e pluralidade de ideias. É questão que tem a bota no pescoço da classe trabalhadora, tá? E é pelo direito da classe trabalhadora reclamar que essa bota está apertando o pescoço. É isso. Não tem nada a ver com pluralidade de ideias e democracia. Política fascista do Tarcísio não é pluralidade de ideias. E aí o Lula me mete que ele não entendeu por que o Tarcísio se alinhou com o bolsonarismo. Ele não entendeu por que o Tarcísio se alinhou com o bolsonarismo. Não entendeu. Se o Lula não entendeu, a gente vai ajudar ele a entender. Vamos ajudar ele a entender. Vamos falar da Operação Escudo. Ano passado, a Polícia Militar de São Paulo fez uma operação na Baixada Santista, particularmente no Guarujá. Essa operação chamava Operação Escudo. Vamos adiantar uma coisa aqui. Isso foi uma chacina, tá? Foi uma chacina, chacina, feita pela Polícia Militar do Tarcísio de Freitas. E a gente sabe que foi uma chacina porque tem uma série de denúncias, o que já é sintomático, porque as pessoas têm medo de denunciar a polícia por medo de mais chacina. Então só nós termos uma série de denúncias da população já é muito alarmante. Vamos contar uma história em particular aqui pra vocês verem o nível da Operação Escudo, tá? Aqui no Intercept nós temos Agnes Sofia. Operação Escudo escolheu alvos pela ficha criminal de homem que sobreviveu a tiro a queima-roupa. Essa aqui é a história de uma das pessoas que foi vítima da Operação Escudo, mas eu acho que é interessante a gente ver como era o teor dessa operação, né? O nome dessa pessoa é Evandro, é um nome fictício, né? O Evandro é um mototaxista que não mora na Baixada, mas ele trabalha lá. Dia 28 de agosto estava tendo batida policial por conta da Operação Escudo, né? A polícia estava entrando nos lugares e entrou no escritório dele procurando quem tinha passagem policial. O Evandro tem passagem, ele tem passagem. Só que ele ficou com medo de falar que ele tinha e acabou dizendo que não tinha. Tiraram foto do RG dele e saíram. Encontraram a passagem dele e depois o mesmo PM entrou na casa dele, pegou ele pelado quando ele estava tomando banho e atirou a queima-roupa nele, tá? Atirou a queima-roupa dentro da casa dele. O Evandro se fingiu de morto. Quando o PM foi embora, ele pulou pela janela, caiu de uma altura de 7 metros, quebrou várias costelas, teve o pulmão perfurado e perdeu um braço. Ele ficou 23 dias em coma. E aí alguém pode dizer, ah, mas o cara era criminoso. Sim, ele era criminoso. E ele foi pego e ficou 20 anos preso em regime fechado. Ou seja, ele era um criminoso que teve o devido processo legal. E eu preciso lembrar pra vocês, gente, que o Brasil não tem pena de morte, tá? E não cabe à polícia militar decidir se tem ou não. O Brasil não tem pena de morte, ponto final. E aí a pergunta que não quer calar é, por que isso estava acontecendo? Porque um soldado da Rota, chamado Patrick Bastos Reis, foi assassinado durante uma vigília, se não me engano. E a PM começou uma operação, Operação Escudo, pra, entre aspas, segundo ela, identificar suspeitos do assassinato. Como que a população chama essa operação? De Operação Vingança. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu. A polícia foi até a Baixada se vingar da morte do soldado. Vingar, tá? 40 dias de operação. Nós tivemos 28 civis mortos e 958 pessoas presas. A PM insistiu até o final e ainda insiste que todas as mortes foram resultados de confronto entre bandidos e policiais. Bandidos e policiais. Vamos ver mais um relato da população. Guarujá. Vizinhos ouviram tortura e pedido de ajuda de vítima disparente. Felipe Vieira Nunes, vendedor ambulante, morto durante a ação da polícia no Guarujá, em São Paulo. Moradores da favela Vila Baiana, no bairro Vila Zilda, no Guarujá, literal de São Paulo, disseram que ouviram gritos de socorro do vendedor ambulante Felipe Vieira Nunes, de 30 anos. Ele teria sido torturado e assassinado por policiais da Rota, nessa sexta-feira. Bom, só pra finalizar aqui. Em audiência pública ignorada pelo governo do Tarcísio, vítimas contam como é viver sob a Operação Escudo. Talita Pires aqui no Brasil de fato. Inclusive, essas próprias pessoas depois foram ameaçadas pela polícia. Pra surpresa de absolutamente ninguém, a maior parte das vítimas da Operação Escudo era negra. O que o Tarcísio tem a ver com isso? Bom, pra além da Polícia Militar ser controlada pelo governador, o Tarcísio, depois de tudo, disse não houve excessos. Não houve excessos. E o Tarcísio disse que a polícia fez o seu papel. E não só isso. Não só o Tarcísio defende que não houve excessos, como ele defende uma outra coisa. Operação Escudo. Tarcísio defende nova fase para repelir agressões contra policiais. Depois de tudo o que aconteceu, depois das inúmeras denúncias de tortura, de assassinatos arbitrários, o Tarcísio disse que não houve excessos e defende uma nova fase. Então, gente, isso tudo já seria grave por si só. Mas a polícia do Tarcísio está demonstrando um aumento na letalidade, sobretudo porque o Tarcísio tem uma visão de segurança pública alinhadíssima com o bolsonarismo. Trazendo alguns dados pra vocês. A Unicef, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicou uma pesquisa que mostrou, em maio de 2023, uma diminuição de 62,7% das mortes causadas por policiais no Estado, que passaram de 697 mortes em 2019 pra 260 em 2020. Então veja, a pesquisa saiu em 2023. Entre 2019 e 2022, as mortes caíram 62,7%. Só traduzindo aqui pra vocês. Por quê? Por conta do programa de câmeras nas fardas. Segundo esse mesmo estudo, as mortes caíram 76,2% nos batalhões em que a tecnologia foi adotada. O que acontece? O Tarcísio está retirando essa política pública através do subfinanciamento. Sem as câmeras nas fardas, a letalidade aumenta. Inclusive, no caso do Evandro aí, que levou um tiro a queimar roupa e não morreu, até hoje nós não temos as imagens das câmeras dos policiais. E isso tudo, gente, a gente só tá falando de segurança pública. Eu nem comecei a falar da privatização. De que o Tarcísio tá querendo vender a cidade de São Paulo pro capital estrangeiro a preço de banana. Agora, se o Lula não lembra por que que o Tarcísio se alinhou com o bolsonarismo, eu acredito que só esse evento já é o suficiente, tá? E aí, de novo, o Lula tinha um discurso de purgar o governo de todos os bolsonaristas raiz. O Tarcísio não conta? Periga esse cara ser o próximo Bolsonaro, gente. Porque eu acredito que o Bolsonaro tá queimado demais. E ele tá queimado demais entre a burguesia, não é nem entre a população só. O Zema já está tentando ser o próximo Bolsonaro. Cara, mas o Zema não tem... Assim, o Zema... Ele é uma figura muito bonachona. O Tarcísio não. O Tarcísio é aquele cuzão capacitado. E eu concordo com você, ele tem muito mais chance que o Zema. Então, assim, eu sempre faço essa analogia, né? Caramba, essa cobra botou esse ovo. O que será que tem dentro, né? O que será que tem dentro desse ovo? O próximo Bolsonaro não seria o Nicolas Ferreira? Muito daqui pra frente. O Nicolas é muito novo ainda. Mas é isso. Gente, depois do intervalo, eu sempre agora vou indicar canais menores que eu acho que vocês deveriam seguir. Então, eu vou colocar aqui o canal. Vai ter canal todo como News, indicado pra vocês. E a maior parte, ultimamente, tem sido do TikTok. Porque é no TikTok que a maior parte dos criadores novos aparecem. O TikTok é mais fácil de criar. A maior parte das pessoas cria com o celular, né? Usa a ferramenta do celular. E o TikTok tem um formato menos punitivo do que o YouTube. O YouTube pune muito os criadores. Pune por não criar. Pune quem está começando. O YouTube pune muito os iniciantes, né? O TikTok costuma favorecer os iniciantes, muitas vezes. Então, deixa eu colocar aqui. Eu sempre coloco um vídeo de exemplo. Porque, novamente, eu não quero que vocês seguem. Porque eu disse que é pra seguir. Eu quero que vocês sigam. Porque vocês acharam valor naquilo. Semana passada foi o Marcos Caim. Essa semana é a Preta Letrada. Que é a Camila. Que é uma criadora do TikTok e do Instagram. E que é da Bahia. Acho. Desculpa se eu tô errado. Mas eu acho que ela é da Bahia. Vamos ver o vídeo dela. Eu não comento quando eu tô mostrando o vídeo. Vamos ver o vídeo dela. Porque é muito interessante. Vinícius de Moraes se denominava o branco mais negro do Brasil. E dizia também que queria ter nascido negro. Esse papo é tão cabuloso quanto aquele que discute hoje o papel do branco no rap, no samba, no jazz. E em tudo que é da cultura negra. Então, bora conversar não só sobre música. Mas também sobre todos aqueles que costumam chamar de aliados de luta. Ou brancos aliados. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Essa história de homem branco, negro, me lembrou muito que Norman Miller escreveu em The Wide Negro. Existe um grupo de pessoas brancas que sonham em se tornar negras. Veja no rap. O rap faz parte da cultura do hip hop que se iniciou nos Estados Unidos com o povo preto. Então, lógico, naturalmente o rap é uma cultura negra que fala de vivências negras a partir do olhar de uma pessoa preta. O que o branco fez não só no rap, mas também com o samba, jazz, rock, blues, foi se incorporar e apropriar desses estilos. Sim, apropriar. Apropriar porque há evidências de que artistas brancos que imitam estilos negros têm maiores oportunidades econômicas. Ou seja, o branco que fala da cultura negra ganha mais dinheiro do que o próprio preto falando de sua cultura. É maneiro de dizer que eu sou o branco mais preto do Brasil porque realmente, se eu me desse pra escolher, eu queria ter nascido negro, né? A Calão Oliveira tem um artigo no Médio com uma análise incrível sobre os discursos de Vinícius de Moraes nas entrevistas publicadas na série O Pasquim Antologia, que reuniu textos e entrevistas de grandes novos brasileiros. Em uma dessas entrevistas ocorreu aquela publicada na edição de número 60, de agosto de 1970. Participavam Paulinho da Viola e Vinícius de Moraes, que se propôs a discutir o racismo nas intervenções que fez. Em uma das passagens da entrevista, Vinícius disse que não há mais uma separação de música branca e música negra, e que querer separar é racismo musical. Completa dizendo que Gilberto Gil, apesar de ser um tremendo compositor, tem esse racismo e expressa isso através de suas músicas. E por fim, finaliza todo esse horror dizendo assim, eu acho que o grande problema do racismo se resolve na cama, sabe? E aí o que é que ele conseguiu, né, falando esse tipo de coisa? Ele ficou conhecido apenas como um admirador de mulheres. Mesmo colocando como se as dores do racismo de mulheres negras devessem ser resolvidas com o sexo, tudo foi interpretado como fruto de um eu lírico, um homem poético e apaixonado. E veja, tudo isso só foi possível porque ele resguarda o privilégio de ser um homem branco. Sendo assim, ele era o branco mais negro do Brasil, porque na cabeça dele, ser negro tinha o significado de ir pra pagode, sambas, malandragem, andar com gente preta e gostar de algumas mulheres negras se fossem de pele clara. Se Vinícius de Moraes realmente fosse negro, seus atos de estar sempre com uma mulher mais jovem, ser boêmio e ter certas falas já teriam lhe provocado um cancelamento há muito tempo. Isso diz muito sobre ser incontestável o caráter de Vinícius de Moraes, mas existem diversas dúvidas sobre o Pelé ser um gênio, por exemplo. O branco, aliado, gosta do negro desde que ele permaneça em seu mesmo loco social e não tire os privilégios que demoraram tanto tempo sendo construídos. Eu não gosto de comentar depois dos vídeos porque é o espaço de eu divulgar os outros e não eu. Isso aqui não é um react, é uma divulgação. Então, se vocês acharam interessante, o conteúdo dela é todo qualificado nesse nível, tá? É sempre um conteúdo estudado, preparado. Então, eu vou colocar os links aqui do TikTok e do Insta e sim, vai ter uma quantidade bem grande de pessoas do Insta e do TikTok porque, novamente, é onde eu mais me deparo com criadores e criadoras novos e novas. Sigam aí. Os vídeos também vão para o YouTube, para quem não pega nas lives, as divulgações. Semana que vem tem mais, porque gente boa e nova não falta, tá? É isso. Tchau.